Olá, galera! Bem, eu vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês, depois de um ano e blau, né? A cara de pau. Vim dar uma satisfação porque eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeos. O que acontece? Eu saí do Brasil, eu tô morando agora na Alemanha e eu vim pra cá em setembro do ano passado. Em novembro eu me casei. Meu marido é turco, foi um casamento lindo, embora estávamos e ainda estamos, né? Naquela época tava tudo fechado e assim, meu casamento quase não foi muitas pessoas, mas foi lindo, assim, veio um carro bacana, cheio de flores, com música turca tocando. Foi muito bonito, casei de vermelho. Enfim, foi muito bacana. Mas, assim, não tenho um lugar preparado, meu computador, tipo, deu defeito. Aí, só agora que eu comprei um computador novo, eu também tava envolvida com outras coisas, né? Tipo, fiz uma mudança, né? Saí de lá do Brasil, vim pra cá. Aí, meu pai pegou coronavírus, ficou internado durante um mês, de dezembro pra janeiro. Eu fiquei, assim, bem mal. Se lembra que eu fiz um vídeo falando que eu tava com muito medo, né? Dos meus pais pegarem. Eles pegaram. Então, meu pai ficou internado, ficou na CTI pra Covid. Nesse meio tempo, meu tio também foi internado. Meu tio mais novo que o meu pai, né? O irmão do meu pai. Meu tio faleceu, meu pai conseguiu sair. E, graças a Deus, né? Meu pai conseguiu sair. Mas, assim, foi bem complicado, né? Foi bem traumática a experiência pra todo mundo, né? Da família, meu pai, minha mãe, pra todo mundo. Ele passou o Natal, o Ano Novo, o aniversário dele que é em dezembro, ele também passou lá dentro da CTI pra Covid. E, enfim, e aí várias coisas vieram acontecendo. Agora eu tô estudando alemão, né? E, como eu disse, eu consegui comprar agora meu computador novo. Então, eu tava pensando em voltar a fazer vídeos pra vocês. Inclusive, teve uma galera que sempre manda mensagem, diz pra eu voltar a fazer os vídeos. E, tô pensando em voltar a fazer os vídeos pra vocês. Assim, peço desculpa por não ter dado nenhuma satisfação antes, né? Mas é complicado, né? Tipo, eu também tava cansada porque o meu canal, eu nunca consegui sacar o dinheiro que eu fiz. E aí, agora, ainda eu não tô conseguindo mais monetizar mais o canal. E, enfim, são várias questões, né? Então, eu tô fazendo, sempre fiz, né? Vídeos, assim, gratuitamente, né? Sem receber nada. E fazer vídeo, você tem que ter tempo, né? Você tem que ter tempo pra procurar, buscar um assunto, um tema. Aí, você tem que estudar sobre o tema. Tem que fazer o vídeo. Tem que editar. Tem que postar. Compartilhar, entendeu? Então, são várias questões. Então, eu dei uma parada. E tava pensando em voltar a fazer vídeo pra vocês. Vou continuar com aquela mesma pegada. Falando sobre o cultismo, sobre experiências que eu já tive, baralho cigano, tarô. E aí, é isso. Aqui não é muito silencioso. Agora tá passando uma ambulância, sei lá o quê. Mas é isso, né? Eu vou tentar fazer conforme as minhas possibilidades. Eu espero que vocês entendam, né? Esses meus motivos, né? Loucos. Assim, tipo, eu me desfiz do meu apartamento. Coloquei todas as minhas coisas dentro de duas malas. E me mudei pra cá. Então, assim, não pude trazer todas as minhas coisas. Dei minha televisão de 40 polegadas. Geladeira, que tinha menos de um ano. Minha cozinha toda novinha. Com várias coisas. Minhas roupas de cama. Então, eu doei muita coisa. E, assim, vim, né? Tipo, com a cara e com a coragem. Agora eu tô fazendo um curso de alemão. E, assim, é bem bacana, né? Tá aprendendo coisa nova. Eu sempre gostei de aprender coisa nova. Mas, assim, o alemão é um idioma bem difícil, né? E, assim, eu não falo nem português, né? Enfim, o alemão é um idioma bem difícil. E, assim, é que é tempo. E eu tenho que ter tempo pra poder estar estudando, assim, a língua. Eu tô no B2, porque eu comecei o curso de alemão no Brasil. É o Prolem, um curso que tem na UFRJ. E aí, depois cheguei aqui. Ainda estudei um pouco, assim, pelo YouTube. Que tem um canal muito bacana. Inclusive, quem estiver interessado em aprender alemão. É o Deutsch in Deutschland. Deutsch in Deutschland. Vou deixar aqui no card, aqui na descrição pra vocês. Pra quem tiver interesse. E foi isso. Então, as coisas ficaram, assim, tipo, meias que bagunçadas na minha vida. E eu também decidi dar uma parada. Porque eu já tava meio cansada. Meio cansada disso, né? De não conseguir receber a grana do YouTube. De não conseguir... Aí, depois, meu canal desmonetizou sozinho. Então, foi por isso. Pintei meu cabelo. Aí, agora, eu sou loura. Tô num processo lento, né? De descoloração. E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam, realmente, assim, do fundo do meu coração. Sabe? E vou procurar um tema. Mas, na verdade, já tenho até alguns temas na minha cabeça pra poder tá fazendo os vídeos pra vocês. E vamos ver no que vai resultar. Um beijo no coração de vocês. E um eterno... Quando você se move pra algum lugar, é acusativo. Quando você está num lugar, é dativo. Então, antes, eu não gostaria de ir para a escola, porque os professores eram tão streng. E um barulho. 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 Obrigado.